A porta de espelho A porta aqui agora A porta de espelho Você vai abrir a primeira A primeira gaveta tem um saco cheio de prender Ela já pegou uma Não é a pau mesmo Essa é a pau? Eu comprei como pau, mas eu acho que ela é Pau mesmo? Ela tem dois tipos Tem jaca pau e jaca mancana Eita, tão bonita Olha a cola Olha a cola Aí a parte que é dura Ela tem uma cola Isso aqui cai na floresta Isso aqui fermenta Os bichos ficam lêbados Isso aqui fermenta Caraca, velho Tô tirando foto e filmando Isso aqui, é Amarela Aqui, ó Olha Vai cantando Isso aqui não precisa catar não Isso aqui não sai Isso também não se come, entendeu? É o caroço que tá dentro É o caroço que tá dentro do... É o caroço que vai chinar Ah, entendi Olha isso aqui sai Olha Tá literalmente parceria de ninguém Olha 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 Aqui, ó Aqui, ó Passa a faca aqui, ó E só no Brasil você enfiar a mão na jaca Isso é o tal do pé na jaca Agora que eu entendi Literalmente é enfiar a mão na jaca Enfiar o pé na jaca é assim Isso é muito bom É bastante coisa Muita coisa Quer botar a mão na outra mão? Acho que vai ser melhor Vem cá, vem cá, vem cá Vai, bota a luva Bota a sua mão aqui então, ô macho Porra Fizem tomar banho frio hoje de manhã, tá me zoando Eu, hein A gente vai prever que tá escuro assim Metade da nossa jaca é você já Todo mundo quer ver a mão na jaca Pega aqui, ó Tô, tô filmando Tinha que sentir a cola da jaca Pra ver como é que é É demais Mas aí depois que tirar todos os cabocinhos Não, deixa ele tirar a luva e botar a mão ali sempre Faz isso comigo não, gente Deixa eu ir pro outro lado Peraí, deixa eu ir pro outro lado Deixa eu ver se o lado de cá tá melhor, por favor Deixa eu passar aqui Se eu postar isso no meu canal, a nego lá fora Vou falar, cara, isso tá fazendo Vai lá Lá na Eu não me lembro lá nos Estados Unidos Até no jabuticabra Mas o pessoal não come por medo, né Acho que certo, tipo, parece que Jabuticabra é o... Dá a bolinha no tronco, né É diferente do... Parece que é bem venenoso, pô O pessoal fica com medo A gente vai ter que ir pro outro lado A gente vai ter que parar de barro Que cara Tem que ir parar de barro Vamos lá Quem tirou? Qual? Volta, volta Tava muito embaixo Quem tem babasco na porra? Quem foi? Olha isso 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 Não tem problemas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma